Olá, a presidenta Dilma Rousseff anuncia ações para as comunidades quilombolas. A cerimônia, que começa daqui a pouco, comemora o 20 de novembro, dia da consciência negra. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto com a repórter Carolina Monteiro. Carolina. Carla, sobre essas ações do programa Brasil Quilombola e a integração com o Plano Brasil Sem Miséria, eu converso agora com o Alexandre Reis, ele que é diretor da Fundação Cultural Palmares, que é vinculado ao Ministério da Cultura. Bom, fala pra gente, historicamente, quais são os principais problemas que as comunidades quilombolas enfrentam? O principal hoje é a questão da titulação de suas terras. Há uma determinação constitucional e o governo federal, através do Inca, Fundação Palmares e outros órgãos buscam titular essas terras. E isso é importante, tanto para garantir o pertencimento, a forma de produção e da preservação cultural dessa comunidade, é também um passo importante para acesso às polícias sociais, na área de saúde, educação, acesso à energia elétrica, habitação. A Fundação Cultural Palmares, nesse sentido, tem um papel preponderante. O primeiro é de reconhecer essa comunidade, porque aí inicia o processo de reconhecimento, de identidade dessas comunidades, de localização e abre-se todas as possibilidades para que as comunidades tenham acesso às outras instrumentais e políticas do governo federal. O Brasil é muito grande, nem sempre é fácil ter acesso a essas comunidades. Como é que vocês fazem para identificar uma comunidade quilombola? Então, primeiro nós respeitamos o que determina a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é o direito de autoatribuição da comunidade quilombola. As comunidades se organizam, solicitam que a Fundação Palmares imita a certidão de auto-reconhecimento e, a partir daí, a Palmares visita essas comunidades, fazendo levantamentos iniciais de dados de localização da comunidade, das necessidades da comunidade. E isso é o primeiro momento que nós fazemos. E também a Fundação Palmares tem um trato com a comunidade, com as associações, a fim de capacitá-los para ter esses direitos assegurados e também a assistência jurídica, que é um instrumental importante para a vida dessas pessoas que vivem nos quilombos. E hoje, aqui no evento, novas comunidades vão ser reconhecidas? Isso. Nós estamos reconhecendo algumas comunidades do estado do Piauí. A Palmares pretende reconhecer ainda este ano cerca de 150 comunidades. Aqui nós vamos reconhecer mais de 20 comunidades aqui do estado do Piauí. Isso é importante para a assistência técnica e a extensão rural dessas comunidades e outras ações do Brasil Sem Miséria, do próprio Programa Brasil Quilombola, que essas comunidades precisam e o governo federal tem a obrigação de prover. Bom, e essa integração entre o Brasil Quilombola e o Plano Brasil Sem Miséria, você acha que vai facilitar que essas políticas sociais cheguem até a comunidade que precisa? É uma estratégia fundamental articular as ações de vários órgãos do governo, de várias áreas, de vários setores, de várias políticas. Então, a integração do Brasil Sem Miséria com o Brasil Quilombola facilita, por demais, o acesso das comunidades às políticas públicas de energia elétrica, saneamento básico, construção de habitação, acesso a crédito, formação, capacitação e extensão rural. Então, é algo muito importante para que os quilombos tenham uma vida digna, tenham uma melhoria da sua qualidade de produção e da sua base cultural. Muito obrigada pela entrevista. E aqui já está tudo pronto, aguardando a cerimônia que vai justamente ampliar o programa Brasil Quilombola, integrar com o Plano Brasil Sem Miséria e levar mais políticas públicas para essas comunidades. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.